é isso aí galera beleza bom final de tarde para todo mundo cara qual que é o assunto do blog de hoje continuando então aquele papo das cinco motos que nunca virão para o brasil nós temos uma moto da yamaha pessoal que seria a xsr 155 que é uma moto de baixa cilindrada e que vem no estilo que é bastante conhecido aí tem sido bastante visto na europa tá que eu chamo de neoclássico ou simplesmente retrô moderno é que são motos é que tem um estilo das mortes da década de 80 90 mas que acompanha também o estilo mais café racer até um café racer aí e a xsr 155 a moto está sendo aí cogitada pela yamaha nos últimos meses aí parece que tem um lançamento é agendado aí para a europa no ano 2020 é uma moto que se encaixaria muito bem nas no mercado brasileiro exatamente que ela fica ali no meio entre as motos de baixa cilindrada são as ybr né são as motos de trabalho da yamaha ea face 250 é uma moto igual você pode ver aqui na imagem extremamente charmosa extremamente bonita e com certeza se rodaria muito bem no mercado brasileiro aí mas infelizmente nós não temos aí nenhum respaldo da montadora com relação à possibilidade desse veículo vir a transitar nas rodovias brasileiras é uma moto aí é que gera uma potência de 19.3 cavalos tá e um toque de 1.49 quilogramas força tem uma moto aí com motor de 155 centímetros públicos né uma moto é 155 cilindradas aí e que infelizmente né nós não teremos no nosso mercado que é uma vergonha né todos nós queremos essas motocicletas aí da ronda e amarra que se aproximam do estilo retrô do curso do café racer e nós temos que ficar aí simplesmente escravos de modelos né obsoletos antigos né mas tudo isso vem do que eu expliquei no vídeo passado no vídeo da ronda rayball né toda aquela questão aí de logística das montadoras né o fato de ter que a moto ter que ser produzida ou pelo menos montada nas terras do piniquins para sair do imposto aí do da questão do do imposto de importação né então nós temos todos esses outros fatores aí acontecendo ao mesmo tempo então essa moto pessoal essa xcr ela vem aí completar uma família de três motos nós temos aí a xsr 155 nós temos a xsr 700 cilindrados e a xsr 900 mas infelizmente nenhum desses três motos retorno estilo neoclássico retró moderno virão parar no brasil a gente vai ter que observar os amigos europeus andando nas motos enquanto os amigos brasileiros continuam pilotando as suas carroças por aí infelizmente né faça justiça ou não mais uma vez nós estamos nessa situação que nós temos que fazer na realidade galera é simplesmente questionar né tem que pedir os montadores pediu o pessoal para pedir os vendedores né pressionar essa questão toda porque a forma de fazer esse conteúdo né vivo brasil também aí né deles processo aí de implementação das novas motocicletas aí no estilo custo café racer então é isso aí galera vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixe seu comentário fala o que você acha sobre essa também essa moto que não vem no mercado nacional tá se inscreva no canal beleza passa o vídeo aí para sua família seus amigos seus conhecidos eu sei que canal tá crescendo bastante em relação a isso e pessoas têm contribuído tem comentado tem divulgado compartilha o link aí nos seus grupos aí de whatsapp etc beleza e temos todos um excelente semana né final de semana quase hoje é quinta-feira uma excelente viagem e daqui a pouco eu volto valeu